Hum, a Covid-19 deixou muita saudade no Brasil e no mundo. E o povo brasileiro perdeu muitos representantes, deputados, senadores e muitos, mas muitos prefeitos. Então vamos recordar, 56 políticos que morreram vítimas da Covid-19. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, Bloco Social começando. Curte, comenta. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. 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 Curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. 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 Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal.